Por que que toda vez que eu falo com você Você parece que não quer prestar nem atenção Por que você, meu bem, não aprendeu ainda a ver Que em meus olhos tenho amor e muita emoção Muita emoção Então eu choro Esta solidão Vou ser perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Vou ser perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que amizade pra te ver Embora às vezes sinta que você vai perceber Que você vai perceber Então eu choro Esta solidão Vou ser perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Então eu choro Esta solidão Vou ser perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho eu não sei Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir Que amizade que amizade pra te ver Embora às vezes sinta que você vai perceber Você vai perceber Você vai perceber Então eu choro Então eu choro Esta solidão Vou ser perto dos meus olhos E tão longe do meu coração 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 Obrigado.